Onde por volta de mais ou menos 9h40 da noite Esse rapaz sentou na calçada e passando mal Caiu pra trás, bateu a cabeça na grade Ele sentado, caiu pra trás, bateu a cabeça na grade Eu liguei pro SAMU e o SAMU mandou eu sair da minha casa O doutor falou, se eu sair de sua casa, vá lá Vê o que ele tem e liga pra nós Eu disse, doutor, eu não vou sair da minha casa essa hora Que eu não sei o que está acontecendo Ele, quem tem que vir são vocês, que são médicos do SAMU pra dar socorro Ele disse pra mim, pois então tá registrado, tchau Desligou o telefone Descaso, descaso com o rapaz O rapaz estava se mexendo, falou, ele tá mexendo as pernas, mexendo os braços Então vocês vêm cá ver o que ele tem de dar socorro Ele disse, hein? Que é mais ou menos dois minutos, um minuto O tempo dessas perguntas Esse caso já aconteceu no sábado ainda à noite Ontem à noite, por volta de 9h40, 9h35 Quando eu sentei na minha cama, era 9h47 Eu falei, olha que hora aí mulher, que amanhã vem a televisão aqui, eu vou falar É 9h47, se o Ministério Público quiser, as famílias que quiser É só procurar na Clara, que aqui não tem nada que esconder não Já duas vezes que eles me negam socorro, o SAMU O médico respondeu, desligou o telefone na minha cara O SAMU só chegou